O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência da República. A gente volta a falar com a nossa repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes, né Márcia? Isso mesmo, Catiúcia. Além da vice-presidência, fazem parte desse conselho vários ministérios, como o Ministério da Defesa, o Ministério da Economia, Casa Civil, o Ministério também da Justiça e Segurança Pública. Enfim, são várias passas trabalhando juntas nessa questão da Amazônia. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, a sociedade civil e os governos dos estados e municípios vão poder levar sugestões, vão ser ouvidos pelo governo federal dentro deste conselho. Esse conselho vai coordenar e acompanhar a implementação de políticas públicas para os nove estados que fazem parte da Amazônia Legal. Segundo o governo federal, nesse primeiro momento o foco vai ser na preservação da floresta. Mas, a longo prazo, a ideia, o objetivo é levar desenvolvimento para a região. Lembrando que a Amazônia Legal, ela corresponde a 60% do território nacional e também integra, abriga 25 milhões de pessoas. E agora, mudando um pouquinho de assunto, hoje mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro deu posse e impulsou o novo ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho. A pasta é responsável pelo desenvolvimento e a infraestrutura urbana do país. Vamos ver na reportagem. Economista, professor, deputado federal por três mandatos, o novo ministro do desenvolvimento regional ocupava a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Rogério Marinho falou das prioridades da pasta. É uma agenda extremamente ampla. Nós estamos falando, desde a questão da mobilidade urbana até a segurança hídrica, em especial a questão da transposição do São Francisco e outras obras igualmente importantes. Nós estamos falando também de habitação, nós estamos falando também de saneamento básico, nós estamos falando também de defesa civil e esse é um momento, inclusive, que vários estados brasileiros estão sobre fortes chuvas e precisando do apoio do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro destacou a capilaridade do Ministério do Desenvolvimento Regional, que toca projetos como a integração do Rio São Francisco, o Minha Casa Minha Vida e obras de infraestrutura urbana. É um ministério que tem capilaridade em todo o Brasil. Tenho certeza que o Marinho, a maneira como ele sempre se comportou, a maneira como nós o conhecemos, terá mais que paciência, será altruísta na busca de soluções e buscar atender o interesse de todos os brasileiros. Gustavo Canuto, que ocupava o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi nomeado presidente da Dataprev. A empresa pública fornece soluções em tecnologia da informação e comunicação para aprimorar a execução de políticas sociais do governo. Um dos principais clientes da Dataprev é o INSS.